Como presidente para o BN 2023-2024, cumprimentar as nossas vereadoras, as nossas guerreiras, a Ana Edna e a Terezinha, aos colegas vereadores que durante o ano foram dedicados à causa maior, que é o seu mandato, e dando aquela satisfação momentânea a todos os que os reivindicaram alguns requerimentos, projetos, atuações. Cumprimentar aqui o doutor Tiago, que é o vereador lá de Solonópolis, aliás, desculpe, Piquet Carneiro, cumprimentar ao público aqui presente, aos internautas, aos servidores desta casa, hoje que é a última sessão ordinária do período, do ano de 2022. Eu diria até, meu caro colega Edilberto Ferreira, que a nossa prestação de conta, normalmente ela será efetuada semanalmente, com os nossos requerimentos, com o nosso comportamento, com a nossa atuação, com essa divulgação pelas redes sociais, a internet, muito presente aos lares aqui do povo de Xeramubim. E os nossos requerimentos, às vezes, são relembrados quando coincide de vir um projeto similar ao que você já votou, um projeto de indicação. Por fim, acredito muito que as pessoas que estão nos ouvindo, nesse momento, saberá fazer aquela leitura sábia do vereador que age de uma forma, outro vereador que age de outra, mas que todos nós estamos aqui para bem servir a nossa população. Não só nos requerimentos, mas na nossa atuação presencial. Eu acredito que os demais, ou quase todos, que aqui têm assento a esta casa, ele tem um vínculo na zona rural. Cumprimentar aqui o nosso professor Gleis, que teve a oportunidade de me anteceder aqui por quatro meses, em 2021. Pois bem, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, com certeza estão atenados nos nossos requerimentos, no nosso comportamento, enfim, no nosso trabalho. Eu, hoje, não tenho nenhum requerimento e nenhuma apresentação de projetos, apenas para agradecer a Deus, agradecer por mais um ano que estivemos nessa casa e agradecer também o comportamento tão bom de todos os vereadores. Aquelas discussões acirradas que, muitas vezes, nos levavam a ficar o ano 2022, fechou com chave de ouro, com a atuação do presidente, que pagou pela primeira vez na história aqui do Legislativo, o 13º dos vereadores, para que eles pudessem se estender mais, agora, no final do ano, na questão dos presentes natalistas, natalínios, digo melhor, as pessoas que nos procuram. Então, de certa forma, foi um momento importante para o Legislativo. E creio que o doutor Igor, ao ser presidente, ainda vai procurar ampliar um pouco mais, devido às condições de um pequeno aumento que está tendo aí nos repassos do DODES para esta casa. E cumprimentar, depois de ter cumprimentado aqui todos os radialistas, o Francimar Lima, o Erivelto Barbosa, o nosso Ronilto Saldanha, a dona Ana, mãe do nosso vice-presidente no momento, a Juvina, a jovem que está do seu lado, me fala aqui o nome, mas cita-se cumprimentado. Então, um bom dia a todos. Muito obrigado e agradecer mais uma vez o presidente François por ter aberto aquela sessão solene dentro da sessão ordinária pelas entregas de comendas, títulos de cidadãos, enfim, de todas as homenagens que os vereadores já apresentam nessa casa e nós tomamos a liberdade de convidar o homenageado e ele conduz um trabalho que está dando resultados positivos no trabalho do Legislativo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.